Bom dia, flor do dia! Bom domingo a todos! Vamos acordar, vamos animar, que hoje o dia tá lindo, o solzinho tá saindo, pega uma vitamina D, bora, bora, bora! Ai, tô tão ansiosa pra ver o pessoal entrando na casa, gente, os participantes do Big Brother. Sabe como é, né? Começa o Big Brother e a gente já fica como? Na expectativa, pra torcer, aí eu tomo café, já corro pra acompanhar o que tá acontecendo na casa. A gente fica o dia inteiro ali acompanhando o perpervil e tudo. Hoje eu vou perguntar pro David o que ele achou desses novos participantes do Big Brother, gente. Eu vou lá perguntar pra ele, porque sabe que a bicha é engraçada, né? A Bruna, eu vou te contar, viu, que eu fui pro futebol da Ludi. É a Bruna quietinha, calada a vence, ela já começou a calar da vence já no futebol, ela não contou de jeito nenhum que ela ia, mas eu tava sentindo que ela ia e fiquei muito, muito feliz. Gente, a Bruna é muito especial, é uma menina família, humilde, amorosa, amiga. Eu vou torcer muito por ela, muito, muito, muito. Porque eu conheço e sei o quanto ela é especial, o quanto ela é carinhosa com a mãe dela, com a Ludi. Vai ser tudo, tudo, tudo acompanhar ela.